Olá seus loucos pelo Cruzeiro, bora lá falar de Cruzeiro? Mas antes de iniciar o vídeo na ação, eu peço pra você que já está visualizando esse vídeo, que já é inscrito no canal Que possa já estar deixando aquele like cabuloso no vídeo E pra aqueles que ainda não é inscrito também no canal na ação, que possa deixar aí o seu apoio aí se inscrevendo no canal E falando de Cruzeiro na ação, técnico Felipe Conceição vai aí tentando achar o time ideal aí para a temporada Agora com essa parada aí do campeonato mineiro e com a retomada aí prevista já para 1º de abril O técnico vai tentando ali fazer o time desenvolver um bom futebol A gente sabe que o Cruzeiro teve uma estreia no primeiro jogo da estreia na temporada Que teve bons números, mas de lá pra cá depois o time só teve mais rendimentos em campo E a gente pode até falar um fator aí importante na ação O Cruzeiro é o time que mais levou cartão aí no campeonato Sendo 18 cartões amarelos e 4 vermelhos A gente pode até colocar na última partida aí contra o América Só contra o América o Cruzeiro levou 2 cartões vermelhos Com isso o técnico terá até desfalques né Para a partida aí de volta do campeonato Que será contra a Tombense Ele terá aí o Marcelo Moreno né Que hoje está com a seleção boliviana Matheus Pereira que levou cartão vermelho na partida contra o América E o Eduardo Broch Zagueiro aí também levou cartão vermelho na partida contra o América na ação Também ele terá aí reforços também para a partida Já de volta contra a Tombense Acredito ali que como ele não vai ter o Marcelo Moreno Ele deve voltar com o Rafael Sobs Que para mim tem que ser titular absoluto Rafael Sobs É um jogador que tem visão de jogo Que tem bom passe E que pode ajudar muito o Cruzeiro lá na frente Essa é a minha visão sobre esse jogador Vai ter a volta também do Manuel na ação Um zagueiro aí que é líder para a Miriam Campo Tem que ser titular absoluto do Cruzeiro Já tinha que ter renovado com esse jogador Para ele ficar aí Que com ele para mim acho que o Cruzeiro rende mais Apesar que é um zagueiro O Cruzeiro não vem ganhando todos os jogos aí Já teve duas derrotas aí Mas com ele em campo O Cruzeiro ele ganha bem mais Não só com a liderança dele Mas com o futebol dele também na ação E também acredito que como o Alan Rusch Que para mim foi o erro do técnico ter entrado com ele Ali no meio de campo Ele deve voltar para a lateral Não vai ter Matheus Pereira Então acredito que esse jogador deve voltar para sua posição de origem Mas aí vai ficar a dúvida novamente Se ele utilizará ali no meio de campo Marcinho ou Claudinho Esses dois jogadores aí que sempre está sendo dúvida Para o técnico Acredito que algum desses dois deve entrar Ele não deve colocar os dois juntos Até porque ele deve continuar usando o Ayrton lá na frente Deve entrar com o Rafael Sobbs Então acredito que esses dois jogadores Possam ser a dúvida aí para o técnico Na volta para o Cruzeiro A gente sabe que o técnico tem que corrigir erros Os erros que estava cometendo o time Principalmente na parte da criação O Cruzeiro tem que buscar esse lado de criação O Cruzeiro pecou muito contra o América No primeiro tempo mesmo Só deu um chute a gols E no segundo tempo se for enganado Nação, vocês me corrijam aí Acredito que no segundo tempo foi oito a nove finalizações Então o Cruzeiro não é o mesmo time Da primeira partida da temporada Caiu muito E fora que essa indisciplina aí De levar cartões também Sendo o pior time do campeonato mineiro Então nação, se você chegou até aqui Já vai deixando o like aí A gente sempre trazendo notícias aqui do Cruzeiro Acredito que o técnico vai preparando aí o time Para a volta aí do campeonato E vamos aguardar aí Se o time também trazerá reforços Ou não aí para o restante da temporada E aí E aí Obrigado.